E de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje, voltando aqui com o Dr. Vitor Hugo. Eu queria saber o seguinte, sobre as fases. Existem fases, Dr. Vitor Hugo? Existe sim, Marília. A gente classifica como fase leve, moderada e grave ou avançada. Ou fase 1, fase 2, fase 3. A fase leve, a fase inicial, geralmente aí dura em torno de 2 a 5 anos. Ela é principalmente caracterizada por esquecimentos leves. Na fase moderada, entra aí não só a parte de esquecimentos leves, mas já começa a esquecer coisas importantes. Às vezes esquece de uma pessoa, esquece de um nome, esquece do próprio lugar onde mora. Se sair de casa, pode ser que não volte novamente, então tem que ter muito cuidado. Nesses casos, a gente já recomenda que a pessoa utilize uma pulseira de identificação. Tem tantas pulseiras que colocam nome e telefone para entrar em contato, quanto algumas pulseiras atualmente que tem QR Code. E aí quando a pessoa abre QR Code, tem lá todo o cadastro, os dados, telefone de família, tudo. O perigo também. E é muito importante, porque é comum. O idoso vai sair de casa, às vezes para comprar o pão na padaria, na esquina, e depois não consegue mais voltar para casa. Então aí já é uma fase moderada. E tem as fases avançadas, que aí já compromete tanta parte de movimentação. Às vezes a pessoa não consegue nem mais andar. A pessoa esquece, esquece até se comeu, não sabe se comeu. Esquece de familiares próximos, como o próprio cônjuge, como filhos. Pergunta quem é a pessoa, quem é você. Os esquecimentos são cada vez maiores. Em alguns casos mais graves, mais avançados, a pessoa deixa de comer, não consegue mais comer, porque perde a força da musculatura que faz a deglutição. Então tem a famosa disfagia, que não consegue deglutir. Muitas vezes precisa colocar uma sonda para se alimentar por conta dessa doença. Então assim, vai avançando cada vez mais com as fases e vai ficando cada vez mais complicado. E aí, por isso que as terapias, os tratamentos não convencionais, não farmacológicos, na verdade, eles são muito importantes para barrar, regredir cada vez mais essa evolução, que é realmente bem impactante. Para a gente finalizar, a pessoa tem que ir ao geriado por quantos anos, doutor? A partir de quantos anos já tem que frequentar o geriado, fazer todos os exames com o geriado? A partir de quantos anos? Já com 60 ou anos? Só quando a pessoa entra na... Na verdade, a partir de 40 anos, já é importante ir para fazer toda a parte de avaliação, check-up e se preparar para a parte do envelhecimento. Mas na prática, o que eu recebo muito é a partir dos 60 anos. Às vezes, um pouco mais novo, 50, 55 anos, já aparece para mim no consultório, tá? Mas assim, o quanto antes, a gente tem que se cuidar, independente se for com o geriado ou com outro método de confiança, um método da família, um método que já acompanha. É importante ter esse tratamento, essa prevenção para que a gente pense sempre em como envelhecer, se preparar para envelhecer. Porque tem até uma colega minha geriatra que tem um livro que eu acho muito legal, que é, para a vida toda, vale a pena viver. E ela faz uma analogia entre a velhice e com o deserto do Saara. E para a gente chegar, para a gente ir para o deserto do Saara, a gente precisa se preparar, levar água, levar uma roupa que de dia lá é muito quente, mas a noite é muito frio, que se agasalha, então a gente tem que se preparar. Porque se a gente não se preparar, quando chega lá, tudo fica mais difícil. Difícil, né? Obrigada, doutor Fitorogo, por sua participação aqui no nosso programa, viu? Foi bom demais. Muito boa aqui, viu? Obrigada mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado também e um bom dia a todos. Tá aí, gente, já sei.